Quando amanhece o dia lá no meu sertão Vejo de perto Deus com sua criação O sabiá com seu coral começa a festa Que as florestas se transformam em canção A jureti com o seu pão sai do ninho E os canarinhos corintos arvoredo O galo canta, o sol aponta lá na cena É Deus mostrando que foi feito por seus dedos O crente não pode pecar As bênçãos de Deus permanecem sobre ele Deus não pode ver nada além do sangue de seu próprio filho Graças a Deus Você está feliz? Mais um dia que Deus nos concede Mais um dia que Deus permite Que nós possamos viver para adorar o teu santo nome Um domingo muito especial Onde nós já amanhecemos na presença de Deus E teremos o dia todo de bênçãos na igreja Vamos começar louvando Adorando ao Senhor com o hino Perto quero estar Esse é o nosso maior desejo Cante, louve Conjunto e igreja Adorando ao Senhor Perto quero estar Junto às meus pés Pois pra ser maior não há Tudo que há em mim Quero te honrar Mas ainda é bom Eu sei Se comparado ao meu Não sou amenaceiro Meu amigo me tornei Aleluia Te louvarei Não importa as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei novamente, te louvarei, Senhor. Aleluia! Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Mais uma vez, vamos lá perto do que é essa, Senhor. Perto que é essa, Deus, que você não saiba cantar este livro, fale com Ele nesta manhã, dizendo que o Senhor é bom. E tudo vai se acalmar, tudo vai ficar mais tranquilo, as tempestades vão se acalmar. Se eu estiver perto de Ti, Senhor, que me reverência agora. Se eu estiver perto de Ti, Senhor, que me reverência agora. Agora, Senhor, faça de onde você está o verdadeiro mundo, o verdadeiro santuário de adoração a Ele. Se eu estiver perto de Ti, Senhor, que me reverência agora. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei. 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 No último domingo, nós tivemos o encerramento da nossa reunião especial. Momentos que jamais serão esquecidos. O tempo passa. Já se foi uma semana. Mas aquele desejo ardente de servir ao Senhor, de estar mais perto de Deus, só aumentou. Nós não saímos da presença de Deus. Nós queremos ainda mais, uma porção a mais, uma medida a mais do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o nosso maior desejo e Deus vai continuar nos concedendo. Amém? Amados irmãos, pastor Francisco Rodrigues de Melo. Ele participou da nossa reunião especial. Foi uma bênção tê-lo conosco, assim como todos os pastores e obreiros. E no domingo, ele falou com a igreja, com todos que estavam acompanhando por meio da internet. Ele é de Curitiba, né? No Paraná. E nós vamos ver agora um trecho dessa pregação que nos abençoou tanto. Mais uma vez, no mesmo Espírito, ouça e receba essa bênção. Quando o sangue vermelho foi derramado, olha para o pecado vermelho. Ele se torna branco. O crente não pode pecar, certamente não. A semente de Deus, as bênçãos de Deus permanecem sobre ele. Deus não pode ver. Deus não pode ver nada além do sangue de seu próprio filho. Não importa, não importa o que está em sua igreja. O que é, Deus não vê. Porque Jesus está fazendo intercessões constantemente o sumo sacerdote. Nenhuma maneira para ele pecar, quando tal sacrifício está posto ali por ele, daquela maneira. Certamente não. E agora? Se você disser, bem, aquilo me dá uma boa chance. Então aquilo mostra que você não está certo. Você apreciará aquilo. Você o amará, se você é um verdadeiro cristão, de tal maneira que o pecado te assombrearia, até o ponto em que você não pudesse cometê-lo. Pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar. A Bíblia diz, uma vez purificados pelo sangue de Jesus, não tem mais desejo de pecar. Se você tem um desejo, seu coração não está certo com Deus. Agora você fará o errado, mas você não fará voluntariamente. Você está numa armadilha e você está preso em alguma coisa ou faz algo que você não tenciona fazer. Isto não é pecado ainda. Você se arrependerá no minuto em que você vir que está errado. Você se voltará rapidamente e dirá, oh, eu não tencionava, não vi aquilo. Você dirá aquilo, aquilo rapidamente e está certo e dirá, eu não tencionava. Você vê aquilo, através de toda a vida, um homem não quer ser... Essa é a razão pela qual nós somos tão estúpidos. E assim em escuridão, aqui embaixo na terra, que há uma expiação de sangue por nós o tempo todo. Para nos manter cobertos, porque o primeiro erro que encontramos... Agora, ali está a sua ideia legalista. Oh, você sabe de uma coisa? Aquela mulher era santificada. Mas, bendito seja Deus, ela errou. Eu sei que ela é apóstata. Isso está errado. Ela não é apóstata. Ela cometeu um erro. Se ela o fez voluntariamente, então, para começar, ela não estava certa. E se ela não tencionava fazer isso, e ela se dirige perante a Santa Igreja de Deus, e confessa isso e diz, eu estou errada e vocês me perdoem. Você tem o dever de fazê-lo. Se você não faz em seu coração, então é você quem devia ter ido ao altar. Verdade. Ali está a santidade real na igreja. Ali está a santidade genuína. Não a sua santidade, mas a de Cristo. Eu não tenho nenhuma santidade para apresentar a Ele. mas eu estou confiando em sua. Oh, sua graça. Eu a tenho em meu coração. Eu não a tenho merecido. Nada que eu pudesse fazer para merecê-la. Mas pela graça, Ele me chamou, me convidou a vir. E eu olhei para Ele e Ele levou o desejo para longe de mim. Eu cometo milhares de erros em cada mês, cada ano. Seguro. Eu cometo. Mas quando eu vejo que eu estou errado, eu digo, Deus, eu não tencionava fazer aquilo. Tu conheces meu coração. Eu não tencionava fazer aquilo. Eu caí naquela armadilha. Eu não tencionava fazer aquilo. Tu me perdoe, Senhor. Se eu errei com meu irmão, eu digo, irmão, me perdoe. Eu não tencionava fazer aquilo. Certamente. Deus conhece meu coração. Oh, ali está você. Ali está o sacrifício de sangue. Ali está o poder do Evangelho. Aquela santa igreja seguindo adiante. Não por causa de algo que você fez. É algo do que você não teve nada a ver. Ali está a expiação. E vocês, pessoas, com esses temperamentos de lâmina de serra, estão sempre descarregando em alguém. Não podem tolerar. E coisas como essas, o profeta disse, tenha cuidado. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão. seu irmão. Seu irmão não é só aquele carnal, vamos dizer assim, irmão de carne. É desde aquele para você que é irmão dele até todos os outros. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão. Que não seja certa. Não seja justa. Pastor, a primeira coisa antes de ser pastor, ele tem que ser um irmão. Ir ao redor, você não pode fazer esse tipo de coisa. E dilacera, fala o que bem quer. É sério. Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Se alguém diz que você matou uma pessoa e provar que você fez isso, você vai dizer, não, está lá vivo. Mas aqui o profeta está dizendo que é a mesma coisa. Você pode arruinar o seu caráter e matá-lo. Matar sua influência. Falar contra seu pastor aqui, dizer algo ruim sobre ele, você não faz menos que atirar nele. Dar um aflacado, uma faca mesmo, ou um tiro. Dizer algo que não era certo sobre ele, bem, isso matará o que? Sua influência para com as pessoas e coisas como aquelas. E você é culpado disso. Deus recompense, pastor Francisco Rodrigues de Melo, por essa preciosa, gloriosa pregação, participação na nossa reunião especial. Veio de tão longe e nos abençoou. Também participou, também foi ajudado, assim como todos nós, com esse avivamento que Deus nos concedeu. Para encerrar, vamos ler a Bíblia e orar ao Senhor por mais um dia de bênçãos. A nossa leitura está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cabe o seu amém aqui, não cabe? E todos foram cheios do Espírito Santo. Graças a Deus, lendo até a parte A do versículo 4 de Atos dos Apóstolos, número 2. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A semana foi muito abençoada. Hoje nós teremos Santa Ceia. A escola bíblica será uma grande bênção. E nós sabemos que o Senhor cuida dos seus filhos. Senhor, nós repreendemos qualquer espírito de enfermidade nesta hora. qualquer espírito de enfermidade que possa tirar qualquer irmão do culto. Nós pedimos, Senhor. Abençoe o teu povo, os teus filhos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua perfeita vontade. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que alegria, que alegria estarmos juntos mais um dia, mais um domingo. Deus te conceda uma semana abençoada. Amém. 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 Somente a Ti, Jesus, Te louvarei Não importam as circunstâncias, valorarei Somente a Ti, Jesus, Somente a Ti, Jesus Amém